A Embaixada dos Estados Unidos da América e o Gabinete da ONU para o Combate à Droga e o Crime Organizado entregaram à Polícia Nacional equipamentos para os agentes estarem melhor preparados para o combate ao crime, além de equipamentos para estarem mais protegidos contra o vírus da Covid. São ao todo seis kits de gestão do crime e materiais de proteção individual para a prevenção da Covid-19. Cada kit inclui mais de 100 produtos e materiais fundamentais para a preservação e reconhecimento do local do crime. O representante da Embaixada dos Estados Unidos da América sublinhou a parceria entre os dois países no fortalecimento das capacidades e os esforços dos serviços na aplicação da lei para a melhoria de vários aspectos de investigação, busca e coleta de provas. Costumamos falar sobre como esses esforços ajudam a combater os principais problemas globais, como o crime organizado e o tráfico de drogas. Mas também são importantes para todos os cabaverdianos. Alguns de vocês já me ouviram dizer que melhores evidências e melhores investigações ajudam os procuradores a ganhar condenações e evitar que mais pessoas sejam afetadas pelo crime. Boas investigações com boa evidência também aumentaram a confiança da população na polícia e evitar os crimes futuros. A Coordenadora Nacional do Programa do ONU-DC realçou o papel dos polícias em todo o processo de investigação e a importância dos equipamentos. Este material vai ajudar a preservar, de fato, a proteger o local do crime, permitindo assim a coleta de evidências que eu acredito que todas as pessoas aqui em Cabo Verde e a nível mundial querem sempre, no final, as evidências e uma decisão justa. Equipamentos que o Diretor Nacional da PN diz chegar em boa hora. Neste momento estamos precisamente a montar a Direção Central de Investigação Criminal. Isso quer dizer que dentro de dias vamos ter que inaugurar, antes do dia 15. Portanto, como eu dizia, em boa hora chega para reforçar, portanto, a capacidade técnica da Direção de Investigação Criminal, pelas razões aqui já ditas. Para dizer que, de facto, a nossa cooperação com os Estados Unidos a nível da polícia de Boston e não só, tem sido evidente. Evidências destacadas a nível de formações e de equipamentos que permitiram aumentar o relacionamento institucional entre Boston e Praia e responder às demandas e às situações que ocorrem no país.